Confirmado! Sábado dia 4 e domingo dia 5 de junho, o som que está conquistando a galera! Garra Salte, ator privada! E pra levantar a galera, ao vivo tem Marquinhos Pará! É no Clube dos Veteranos, no livramento, domingo dia 5, recepção trilha loucos por Crois! Garra Salte, com os DJs Gelsimar e Rony Moreno, vem pro Garra!